Boas pessoal, daqui fala Rodrigão, você que acompanha para mais um vídeo e esta vez estamos aqui para o primeiro vlog do canal e este vlog vai ser um especial de 20 inscritos. Eu vou fazer um vlog especial de 20... a cada 20 inscritos. Quando chegar aos 40 faço outro. E pessoal, muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal, vejo os meus vídeos. e que tenham a pôr likes e comentem obrigado por tudo estão-me a dar uma grande ajuda e pessoal agradeço muito vocês estão-me a ajudar continuar com o canal posso ter muitas visualizações mas eu tenho que chegar lá e vocês estão-me a ajudar e eu vou chegar lá pessoal eu vou chegar lá com 100 visualizações mas pode demorar pode demorar pode demorar se vocês virem no meu outro canal tem um vídeo com 200 visualizações mas para quem percebe mais para quem percebe porque que eu vou deixar aí na descrição o vídeo e vou dizer o vídeo que está com 200 visualizações acho que está com 200 ou 198 bem o o o vídeo é o Naruto Textura Pack tem 198 200 eu não sei pessoal eu não sei mas deixa-me aqui pegar no telefone esperem um bocado o canal eu vou mostrar para quem não conhece é Broby Gamer também vou deixar na descrição esperem pessoal não está aqui esperem um bocado está aqui pessoal estou eu perdi um espírito pronto já não ia continuar neste canal mas cá está o vídeo 215 eu não sei se conseguem se vocês conseguem ver ou não estou aqui a mostrar ou não não sei se conseguiram ver não sei mas conseguiram pronto nesse caso para quem não conseguiu ver ou não sei se deu para ver eu vou deixar na descrição o meu antigo canal e o vídeo mas eu não sei pessoal eu publiquei aquele vídeo subiu bastante está com duzentas e quinze e eu fico aí tipo O QUE? como é que é possível? deixe aí nos comentários para quem sabe porque é que aquele vídeo está cheio de visualizações para mim pessoal duzentas é muito não estou a dizer que ah eu não quero duzentas de visualizações só quero quinze eu quero duzentas de visualizações mas quero saber porque tipo publicam um vídeo do nada será que foi o caso da miniatura do Naruto? será? ou foi o caso do vídeo? eu não sei pessoal deixem aí nos comentários porque é que o vídeo está cheio de visualizações para quem sabe ou para quem não sabe ou porque tem certeza mas para quem sabe deixem nos comentários porque é que o vídeo está cheio de visualizações eu não sei pessoal já perguntei a tantos amigos e outros não sei pessoal não sei meu não sei não sei bem pessoal eu não sei mesmo deixem aí nos comentários eu preciso mesmo de saber mesmo de saber então pessoal se gostaram do vídeo não esqueça de deixar aí o vosso like comenta o que é que acharam e eu por hoje foi e aí e aí e aí e aí